Não sei qual é o problema, se eu nasci bonita, nem quero saber se isso te faz minha inimiga, faz pique em meu iPhone, me olhe e desbloqueia, me trombou no baile, me olhe e me engana. Megafunk Especial, Ritmo dos Mega, o canal de Megafunk mais atualizado do YouTube, com top DJ Lucas SC de Blumenau, Santa Catarina, só produção criminosa. Ritmo dos Mega, só produção criminosa. Ritmo dos Mega, com top DJ Lucas SC de Blumenau, Santa Catarina, só produção criminosa. Ritmo dos Mega, o canal de Megafunk mais atualizado do YouTube, só produção criminosa. Ritmo dos Mega, o canal de Megafunk mais atualizado do YouTube, só produção criminosa. Ritmo dos Mega, com top DJ Lucas SC de Blumenau, Santa Catarina, só produção criminosa. Ritmo dos Mega, o canal de Megafunk mais atualizado do YouTube. Vai fazer galão, vai passar nervoso Mas minha buceta Z não vai comer de sol Que picante, que picante, que picante, que picante Não tem nada mais gostoso que dar Que picante, que picante, que picante Não tem nada mais gostoso que dar É prado, 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 prado Mas deixe o Didi, me sente só, cê só com o lirota